Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar as compras do mês. Ontem eu fui no mercado com a minha mãe, né? O Davizinho ficou com o papai dele. Eu não gravei muito lá, gente, porque eu fui rapidão e vim rapidão, porque o Davi ficou em casa, né? E eu também não tive tempo de gravar vídeo mostrando as compras pra vocês, porque eu cheguei tarde. Aí por isso que eu tô gravando tudo hoje, tá bom? E se vocês gostam, gente, desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder quando tiver vídeo novo. Nos seguir, gente, lá no Instagram. É isso, fiquem com o vídeo, gente. Bom, gente, vou mostrar pra vocês, né? Ontem eu cheguei tarde, acabei não gravando. Aí eu coloquei tudo aqui hoje pra mostrar pra vocês. E no final eu falo todo o valor, gente. Ó, vou começar por aqui. Comprei essa margarina aqui. Ela é de um quilo, gente, ó. Esse negócio aqui, ó, leite fermentado, que eu amo, gente, tomar. Esse pão de forma, que é muito bom pra fazer lanche. Três miojos de carne e três de galinha caipira. Ó, quatro massas pra fazer cuscuz. Que aqui em casa a gente adora, né? Milho pra pipoca. Comprei só um pacote desse de arroz, gente. Então, gente, a gente comprou só um pacote de arroz, porque tem dois. Tem mais um parbolizado e um normal, lá. Esse temperinho aqui de feijão, ovos e arroz. Eu não sei se esse é bom, gente. Só tinha desse lá. Um arroz, um feijão. Um rapidez desse aqui, ó, que a gente ama. A gente come com hambúrguer, com queijo, presunto. É muito bom, gente. Com ovo, é uma delícia. Aí, dois cremes de leite. Dois leites condensados. A gente comprou duas dessas, mas ontem à noite a gente já abriu uma pra comer. Como essa da Vitarela. Dois óleos, porque aqui em casa já tem um quase cheio ainda. Três leite integral. Um milho desse, que a gente também ama. Um pacote de café, que eu sou a doida do café, gente. Dois de açúcar, porque aqui tinha um, que a gente acabou de abrir. Um caldo quinó de carne. Eu queria de frango, gente, mas lá não tinha no mercado. Muitas coisas não tem, gente. Meu esposo vai ter que comprar depois em outro supermercado, porque não tinha lá. Um desse de... Um filtro de papel. Três macarrão de espaguete. Papel toalha. Esse negócio aqui, gente, é o que eu gosto, pra limpar as coisas, mesa, armário, tudo. Eu gosto de limpar com ele. Esse negocinho aqui, ó, de limpar, né, as coisas. É armário, tudo. Eu limpo tudo com ele, gente. Mesa, tudo. Só não tinha álcool, gente. Um álcool que eu gosto de ir limpar a casa. É... Não tinha lá. Duas buchas dessas, que não risca. Duas pastas de dente. Comprei só dois sabonetes, porque aqui tinha em casa. Um sabão em pó desse, gente, que eu uso pra lavar pano de chão e as roupas de trabalho do meu esposo. Porque pra lavar roupa, assim, do dia a dia, a gente usa esse agora. Que é muito bom. Comprei da outra vez e comprei de novo agora. Uma água sanitária. Compramos só dois de detergente. Porque aqui tinha um de coco e tinha outro ainda. Porque o de coco eu só uso mesmo pra limpar a geladeira, essas coisas. Esse aqui, gente, que o que eu tinha lá. Só tinha rosa e eu não gostei do cheiro do rosa. Aí, de babê mesmo, só tinha esses assim, ó. Aí eu comprei isso aqui porque minha mãe comprou desse daqui pra lavar as roupinhas do meu sobrinho. Que vai chegar, que minha irmã tá grávida, né. E ela disse que é muito bom. Aí eu vou testar. Vamos ver se é bom, gente. Aí depois eu falo pra vocês se eu gostei. E eu comprei da mesma marca, né. Do mesmo, só que pra lavar as nossas roupas. Esse aqui, ó. Comprei esse aqui pra lavar, pra passar pano na casa. E esse pacotão aqui, ó. Que vem doze rolos de papel higiênico. E de compra de casa é isso, gente. Gente, tá faltando algumas coisas. Porque lá não tinha. E tinha algumas coisas aqui em casa também. Agora eu vou pegar as carnes, cebola, alho, pra mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Bom, gente. Agora eu vou mostrar na parte de hortifruti e de carne que a gente comprou. De legumes e frutas, gente. Tava muito caro lá. Tanto que eu só comprei uma cebola, que tava muito caro. Alho, eu peguei três. E essas tomates. Tava muito caro, gente. Aí coisa de frutas e mais verdura. Meu esposo vai comprar em outro lugar. Que lá tava muito caro. Hambúrguer eu também não trouxe, gente. Porque lá não tinha aquela caixa de hambúrguer, né? Aí o que eu trouxe foi, ó. Seis. Estique. É esse o nome, gente. Estique. Três empanadas de frango, pronto. Três não, né? Seis. E oito. Mas aí a gente comeu dois ontem de noite na janta. Porque eu amo esses negócios. A gente que ama, né? Esse negócio aqui. Aí, essas carnes aqui, ó. Não foi lá. É, a gente compra no açougue, gente. É... Quatro calabresas. Que a gente come tanto frita. E também coloca no feijão. Aqui tem fígado de boi. De boi, que a gente também gosta aqui. Aqui tem, ó. Coxinha da asa. De frango. E aqui tem... Quanto? Dois quilos. Dois quilos de... Dois quilos de carne de boi, ó. Que é os... Os bifes, sabe? E foi isso, gente. Na parte de carne. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Ó. O total. O total da carne foi isso, gente. Cento e seis e oitenta que deu. E da compra... E da compra, gente, ó. Deu duzentos e vinte. Eu achei que foi caro, gente. Que tá caro as coisas. No mercado, né? Em relação a outra vez que a gente fez compra. Eu achei que o preço das coisas subiu bastante aqui. E é isso, gente. Agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Eu coloquei as coisas tudo ali, ó. Nas cadeiras. Porque eu vou... Antes de guardar as coisas. Eu vou limpar primeiro o armário e tudo mais. E é isso. Eu tava editando aqui o vídeo, gente. Eu vi que eu esqueci de finalizar o vídeo pra vocês, gente. Eu vim finalizar agora. Por isso que eu tô com roupa diferente. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente. Não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos seguir lá no Instagram, tá bom, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.